Oi, tudo bem? Eu sou o Alfred Bugalho, este é o vlogger de escritório. Eu estou há muitos meses, na verdade quase um ano, devendo um vídeo sobre Amazon, sobre publicação na Amazon, como funciona e quais os resultados que você pode esperar disso. A publicação na Amazon é muito simples, na verdade, a coisa mais simples que tem. Basta que você crie uma conta lá no KDP, que é o Kindle Direct Publishing, e a partir desse momento, acho que já deve ter em português, na época eu criei e não tinha português, só tinha inglês, mas hoje já tem KDP no mundo inteiro. Então você vai criar uma conta lá, vai inserir os seus dados pessoais, vai inserir os dados das suas contas para pagamento, não sei se eles pagam por Paypal, acho que eles não pagam por Paypal, eles pagam direto em conta bancária, e depois você vai preparar os manuscritos para publicação. Como funciona isso? Existem alguns processos, você pode contratar alguém para fazer a diagramação do seu livro para o modelo da Amazon, que é o MOBI, que é o formato próprio deles, mas você também pode uploadar um arquivo em Word, que é o que eu faço, você diagrama lá o arquivo como você quer, com a divisão de capítulos, com negrito, com itálico, essas coisas, e eles fazem a conversão no próprio sistema deles. Basta você fazer o upload do arquivo .doc, ou .txt, mas geralmente vai ser .doc, que é do Word, e daí eles vão gerar automaticamente. Você tem que seguir algumas diretrizes, algumas regras da Amazon, botar sinal de copyright, botar algumas informações de títulos, essas coisas, para ficar bem diagramado, para ficar consistente. A vantagem é que você pode conferir como ficou depois. Há uma interface dentro da QDP que você pode abrir e ver como ficaria em alguns Kindles diferentes. Mas é bem simples, não tem segredo nenhum, na verdade. Você uploada lá o arquivo .doc e ele gera um arquivo específico para a Amazon. Além disso, você pode também fazer o upload da capa, a parte, essa é a parte mais complicada para muita gente, pois muita gente não sabe fazer design de capa, não é um designer, então existem alguns sites que você pode utilizar para poder fazer isso, que fazem um design pré-feito de capa e você só insere seu título e algumas imagens. Você também pode contratar alguém, hoje em dia tem muito freelancer que faz baratinho a capa, você procura na internet, procura em alguns sites de freelancers americanos, você vai conseguir até por 10 dólares uma capa. Não vai ficar uma maravilha, mas é melhor do que você fazer por conta própria, porque tem uma capa ruim e a capa é a primeira impressão que a pessoa vai ter. Quando ela olhar o seu livro na Amazon, ela vai olhar a capa e se for uma porcaria, você já perde um leitor. Depois disso, depois que você inseriu os dados do seu livro, o título, o seu nome, o nome do autor, inseriu a descrição do livro, que é importantíssimo, um resumo do que é a história do seu livro ou uma informação para poder convencer o seu leitor a comprar, você vai inserir o seu livro, a sua capa e depois você vai para uma segunda página, que é uma página dos dados de venda do seu livro, quanto que ele vai custar. E aí você tem duas opções. Você tem uma opção de você gerar um valor, acho que em dólar geralmente, mas é um valor, e esse valor vai ser convertido para todos os demais valores nas diferentes lojas da Amazon. Então, por exemplo, você põe lá 2 dólares na loja americana e esse valor vai ser convertido de acordo com a cotação atual para todas as lojas do mundo. Ou você pode inserir manualmente cada um desses países. O que eu geralmente faço é pôr o valor em dólar e, dependendo da cotação para o Brasil, eu ponho um valor mais arredondado para o Brasil. Porque assim, é muito estranho você ter um livro lá que custa 5 reais e 37 centavos. Então, às vezes eu arredondo, ponho 4,99. Só para o Brasil, né? Porque o Brasil é o público que consome os livros, pois estão em português a maioria deles. Uma vez tendo feito isso, você vai mandar o livro para ser aprovado pela Amazon? Não, né? Mas isso é uma coisa bem simples. Você só manda lá e leva 24 horas para a loja americana e até 48 horas para as demais lojas do mundo. Você recebe a confirmação por e-mail e o livro está pronto para vender. Quando você publica pela KDP, você tem duas opções. Uma delas é você não fazer com exclusividade, né? Você pode pôr seu livro em outras lojas digitais por aí. Você pode pôr na Amazon, mas pôr em outros sites. Pode botar na Kobo. Pode pôr na iBook Stores da Apple. Pode pôr em outras lojas. Quando você faz exclusividade com eles, você está fechado com eles por um período de 90 dias. Então, nesse período, você não pode vender o seu livro em nenhuma outra loja digital fora e nem distribuir gratuitamente. Você tem que vender só pela loja da KDP. Isso é legal quando você quer fazer promoções para atrair leitores. Por exemplo, você quer fazer uma campanha de distribuir gratuitamente seu livro por um período de X de dias. E isso é legal para você ter bastante número de downloads e fazer com que seu livro suba nas pesquisas. O que acontece é que, hoje em dia, isso já não é tão vantajoso quanto já foi, né? Alguns anos atrás, havia muita gente que lançava o livro na Amazon com o KDP Unlimited, fazia essas campanhas gratuitas e tinha milhares de downloads, muito milhares de downloads. Hoje em dia, já é um pouco mais difícil. A Amazon já não está tão disposta a promover autores independentes. Eles querem mais agora as grandes editoras. Então, hoje em dia, já é muito mais difícil você se destacar na Amazon. Já é muito mais difícil você conseguir atrair público leitor, mesmo para livros de graça. Mas vale tentar. É legal. Você faz uma campanha lá e vê o que acontece. Outra vantagem da KDP Unlimited é que diferente do esquema normal, no Brasil pelo menos, quando você vende o livro em outras lojas, a Amazon te paga só 30% do preço de capa, né? Então, se o teu livro custa um dólar, você vai ganhar 30 centavos de dólar para isso. No caso do Unlimited, você ganha 70% do preço de capa. Então, é muito bom porque você vai ganhar muito mais, né? Faz uma diferença tremenda. Então, é por isso que muita gente resolve fazer exclusivo com a Amazon, por causa da margem de lucro muito maior. Depois que você publicou o livro lá, tá lá na Amazon, e agora? Bem, agora que entra o grande ponto crítico que é promover o livro, é convencer as pessoas a comprarem. Amazon não vende bem. Se algum brasileiro disser que vende muito bem, ou ele é uma exceção da exceção da exceção, ou ele tá mentindo. Lá, se você vender 10 exemplares no mês, você já tá entre os mais vendidos da sua categoria, às vezes. Já tá em destaque na loja. Não vende muito o livro, né? Vende bem pouco. Então, não tenha grandes expectativas com relação a isso, não. Eu sei que nos EUA é um pouquinho diferente. Nos EUA é um pouco mais aquecido. As pessoas realmente consomem mais e-books lá. As pessoas têm mais Kindle, né? Então, é mais fácil você conseguir gerar um borbolinho em torno do seu livro e conseguir um público maior. No Brasil, o e-book não deslanchou. Não sei se vai deslanchar um dia. O leitor brasileiro é muito apegado ao livro físico. Tem toda essa coisa do fetiche em torno do livro. Então, eu não sei até que ponto que em algum momento vai se tornar realmente sustentável a ponto de você ganhar dinheiro com um e-book. Na Amazon, pelo menos. Se você conhece pouco minha trajetória, sabe que eu já vendi muito e-book. Já vendi 16 mil e-books. Mas foram por conta. Foi no meu site. Não foi pela Amazon. Pela Amazon sempre vendi pouquinho. Sempre vendi... Mesmo nesse livro que vendeu muito, eu vendi algumas centenas de exemplares na Amazon. Embora seja o maior site para venda de e-books, eu não sei até que ponto que você pode esperar um grande retorno, um grande resultado com um e-book na Amazon. Mas vale tentar. Vale pôr lá. É capaz de você vender alguns exemplares. Vai ter um público leitor que vai poder comentar no seu livro. Talvez seja legal para poder simplesmente pôr no mundo e ver o que acontece. O fato, sim. Não tenha grandes expectativas. O mercado do livro no Brasil é complicado. O do e-book é mais complicado ainda. Então, boa sorte com o seu livro na Amazon. É importante utilizar esses recursos. Mas também não se limite a sua Amazon. Participe do KDP. Veja as repercussões. Se o livro não vendeu bem, se não deu nenhum resultado com as promoções gratuitas, se não deu nenhum tipo de saída, tente outras plataformas. Eu também uso Smashwords, que é um outro site que você pode pôr em várias lojas virtuais diferentes. Pode botar na loja da Apple, pode pôr na Barnes & Noble. Põe um monte de lojas. Na verdade, ele põe uma dezena de lojas. E eu sinto que eu tenho mais repercussão nesses outros canais do que na Amazon. Eu tenho um livro gratuito nessa loja, que é um livro de um romance policial. E na Apple Store, assim, ele tem muitos downloads. Eu até tentei pôr esse livro de graça na Amazon. Não consegui. O que eu tinha visto depois é que eles equiparavam os preços. Quando a Amazon via que o livro estava de graça em outra loja, ele equiparava o preço. Mas não aconteceu. Então, meu livro está de graça em uma loja e está à venda na Amazon. E na de graça ele tem muitos downloads e na Amazon ele não vende nada. Então, como eu disse, tente se não deu certo, tente em outros caminhos. Mas arrisque. Então, eu quero saber de você aí, se você já colocou na Amazon o seu livro. Como é que foi o resultado? Se você vendeu bem? Se você vendeu mal? Como é que está aí a repercussão? Se você gostou, deixe seu comentário e assine o canal se não são ainda. Abraço e até mais. Tchau.